Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na AMG-111, próximo ao trevo de São José do Mantimento. A gente vê a imagem aí, olha lá, solteu o eixo. De acordo com as informações, um carro que seguia sentido manhoaçu, perdeu o controle da direção, depois do estouro de um pneu, né, e bateu contra o barranco. Isso é um perigo, né? É, isso é um perigo. Outro automóvel com placa de Ipanema parou pra prestar socorro e sinalizar a via. Nesse momento, uma moto, também com placa de Ipanema, não conseguiu desviar e colidiu na traseira do carro, né? As vítimas foram socorridas pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O trânsito na região ficou congestionado por algumas horas, mas depois foi regularizado, né? A Polícia Militar Rodoviária foi acionada pra adotar as demais providências no local. Mas que estrago, hein? É, esse foi o primeiro carro, então provavelmente, né, que teve problema no pneu. É, porque a colisão de uma moto não seria suficiente pra arrancar isso aí, né? Então, certamente é o carro que teve um problema nos pneus, no pneu, né, e depois bateu no barranco. Olha, arrancou o eixo. Que pancada, hein? Que pancada.